Pesquisa revela que 90% dos professores se sentem desvalorizados. Você é um deles? PNE aprovado. Mas e os 10% para a educação? Estão garantidos? Um especialista comenta. Na redação de 9 escolas e gestão escolar, este é o Jornal da Educação. Desânimo com um ofício pouco respeitado pela sociedade. Esse é o estado de espírito de 9 entre 10 professores, de acordo com a Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem. Quase 90% dos professores brasileiros acreditam que a profissão não é valorizada na sociedade, revelou a sondagem, que ouviu 100 mil professores de ensino fundamental e diretores escolares em 34 países. A diferença entre as nações é grande e a situação no Brasil é uma das piores. A proporção de professores que se consideravam valorizados no nosso país foi de apenas 12%, bem abaixo da média internacional, de 31%. A publicação também mostra que nos países em que os professores se sentem valorizados, os resultados no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, tendem a ser melhores. Os professores brasileiros também estão entre os que mais trabalham, com 25 horas de ensino por semana, 6 horas a mais do que a média internacional. O levantamento apontou ainda que 20% do tempo em sala de aula no Brasil é usado para resolver problemas de comportamento dos alunos. Quanto à formação, mais de 90% dos professores brasileiros dos anos finais do ensino fundamental concluíram o ensino superior, mas cerca de 25% não fizeram licenciatura ou pedagogia. E a pesquisa mostra que quanto mais especializado, mais o professor se sente preparado para dar aulas. Apesar disso, 87% dos professores brasileiros disseram se sentir realizados no emprego. Queremos ouvir você. Você também se sente desvalorizado? Quais as causas desse sofrimento? Participe opinando no nosso Facebook, facebook.com.br revista Nova Escola. As melhores opiniões voltam para cá na semana que vem. Foram 4 anos de tramitação no Congresso Nacional, mas desde o dia 26 de junho a gente pode dizer que finalmente o Brasil tem um novo Plano Nacional de Educação. Uma das grandes conquistas é um número bem expressivo, 10% do PIB, o produto interno bruto, para a educação. O que muita gente não sabe é que os 10% não estão garantidos. Ainda é preciso viabilizar fontes de financiamento e garantir, claro, uma boa gestão desse recurso. Quem faz o alerta é Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Daniel esteve presente aqui na nossa redação, conversou com o repórter Bruno Mazocco e disse que o controle social é fundamental para cumprir o plano. Confira. O que significa aprovar os 10% do PIB para a educação? A aprovação dos 10% do PIB para a educação, para a educação pública, que é o que está posto na meta, mas tem um dispositivo que permite a contabilização de parcerias público-privadas, é o principal veículo para o cumprimento das outras 19 metas. O cálculo dos 10% do PIB, ele só existe para o cumprimento das 19 metas anteriores do plano, que determinam desafios, a superação de desafios, que são desafios históricos da educação nacional. Agora, qual é a questão? A questão é que 10% do PIB é a necessidade brasileira, pautada pela população brasileira, pela necessidade de educação para as crianças, jovens, adultos que não concluíram a educação básica, pela necessidade de matrículas no ensino superior e também na educação técnica profissional de nível médio, além da qualificação das políticas de valorização docente e garantia de um salário minimamente adequado para os professores. Ter os 10% do PIB garante que estejamos fazendo o mesmo investimento em educação que a Coreia, por exemplo? Não garante, porque a questão central aí não é comparar com outros países. A questão central é, o Plano Nacional de Educação teve uma planilha de custos que apresentou a necessidade de investimento equivalente a 10% do PIB até o décimo ano do plano. Isso não significa que esses 10% do PIB já estão garantidos. O fato de estar no PNE não garante que esse recurso de fato vai chegar na educação. Então a gente precisa viabilizar fontes de financiamento. Além de viabilizar fontes de financiamento, a gente precisa garantir uma boa execução, uma boa gestão desse recurso. E a boa gestão desse recurso necessita, obrigatoriamente, de um bom controle social. A sociedade tem que participar, tem que exigir que o gasto com educação, o investimento em educação, seja feito de maneira adequada e que garanta a realização do direito à educação. Quer dizer, os 10% do PIB, a sociedade tem que exigir que eles sejam suficientes para o cumprimento das outras 19 médias. Nada menos que 58 milhões de crianças entre 6 e 11 anos nunca foram à escola. A informação é de um relatório divulgado pela Unesco na última quinta-feira. Segundo a organização, essa realidade alarmante torna impossível que se alcance a meta de universalização da educação básica até 2015, como propunham os objetivos do milênio da ONU. O relatório apontou como uma das causas o elevado crescimento populacional da África subsaariana. Nessa região, há 30 milhões de crianças sem escolaridade. Se essas taxas não forem reduzidas, 25 milhões de meninos e meninas nunca pisarão numa sala de aula. Por outro lado, 17 países conseguiram reduzir em 86% o número de crianças fora da escola nos últimos 10 anos. As informações são do jornal O Globo. Na semana passada, nós lançamos uma provocação sobre as aulas de caráter na escola. Perguntamos se esse era o melhor jeito de fazer formação ética na escola. Foram muitos comentários. Confira alguns. Lúcia Lina Pelicano. Ensinar valores, ética e, consequentemente, caráter, deveria ser visto pelos docentes como um processo natural. O problema é que os professores não se deram conta da importância da profissão. Afinal, estamos formando os futuros adultos desse país. Fábio Bolsas. Esta tendência de não tocar em nada que seja relativo a valores subjetivos é um equívoco. Lavamos nossas mãos e abandonamos à própria sorte os jovens que vêm de famílias desestruturadas em nome de uma política de não intervenção da escola. Tom Dodeca. O que adianta ensinar aos nossos alunos a serem brilhantes na escola, mas não ensinar a eles as provas da vida? Ensino física, mas também ensino sobre a vida. O meio social influencia no processo de ensino-aprendizagem. Henrique Paim, ministro da Educação, anunciou na semana passada que o FIES vai ser estendido para cursos de pós-graduação. O processo será aberto primeiro para a adesão das instituições de ensino e, depois, para os estudantes que se interessarem. Segundo o MEC, 31 mil pessoas se beneficiarão com a nova modalidade, que será ofertada a 170 instituições privadas de ensino. O ministro ressaltou que o financiamento e expansão do programa já estavam previstos e era uma demanda antiga do setor privado, mas pediu uma ampliação feita com qualidade. O programa não atenderá cursos de especialização e nem ensino à distância. Os alunos contemplados por outras bolsas não poderão solicitar financiamento. E dando continuidade à campanha Atitude Abril, apresentamos mais um vídeo em que a especialista Sandra Vazquez, do Instituto Kaplan, responde a dúvida sobre AIDS. A pergunta dessa semana é, eu corro o risco de pegar AIDS na primeira vez? Confira. Pode sim. Porque o HIV, ele não é transmitido só por via sexual. Por exemplo, se você tomou uma transfusão de sangue, ou se você já nasceu com o HIV e não sabe disso, ou se a pessoa que está com você, por exemplo, é usuário de droga e compartilha seringa. Então você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa antes daquele momento, né? Então, é a primeira vez de uma relação sexual. Mas o imen, ele não protege absolutamente da contaminação. Não protege. Nem se contaminar com HIV, nem se protege de uma gravidez. Estamos terminando o Jornal da Educação de hoje. E quem aparece na última edição é o Leonardo Sá, nosso repórter que esteve conosco ao longo desses seis meses, produzindo o roteiro de todas as edições desse ano que você viu. Léo, nosso muito obrigado. Valeu. Valeu, obrigado a você. E é isso aí. Até a próxima. Apareça aqui. Pessoal, vai sentir sua falta, nós vamos. Valeu, até mais. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho